Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Sampaio da Rádio ANBC e também BS Promoções e Eventos. Eu queria agora nesse momento agradecer a sua participação aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora como é que você produz um comercial rápido e fácil no QEdit Pro. Vamos conhecer primeiro também que os nomes como File ou File, Arquivo, File, Arquivo, Edit, Editar, View, Fer, Effects, Efeitos, Generation, Geração, Analyze ou Analisar, Favorites, Favoritos, Obsessions, Opções, Windows, Janelas ou Janela Help, Ajudar, ok? Eu tenho aqui também o Open File e o botão Record. Vamos gravar o primeiro comercial. Antes de gravar o primeiro comercial, aliás, vamos no Open File, onde você vai encontrar aqui. Eu tenho alguns comerciais e trilhas, trabalhos no Desktop, estão vendo aqui? São trilhas. Então vamos gravar o nosso primeiro comercial. Record, Sample Rate, New WinForm, deixa no estéreo, 44100, 16bit resolução. Então, nessa plataforma você não mexe, ok? Vamos gravar um comercial. Neste final de semana tem promoção exclusiva. Promoção especial nas Casas Bahia. Você para. Vocês viram que a tela está branca no fundo. Ficou preta agora. Branca, dois cliques, preta. Essa parte que eu não vou utilizar, vocês estão vendo que tem uma linha amarela? E eu começo aqui. Ok? Então vamos apagar. Clicando com o mouse esquerdo, vá até o final. Está vendo aqui? Até o final. ou vice-versa, olha. Clicando com o mouse esquerdo, você segura. Você viu que a parte escura continuou, a parte branca é que vai ser apagada. Então, delete. Ok? Delete. Tem outra parte aqui também. Eu posso começar daqui para cá, porque aqui eu sei que tem um finalzinho do meu comercial, olha. Esse é o finalzinho, olha. Então, vamos apagar este pedaço. Delete. Ok? Você viu que ficou este espaço? Eu vou utilizar para eu registrar o chiado. Tem um chiado aqui, olha, do fundo. Eu quero apagar este chiado. Vocês estão vendo aqui este pedacinho? Olha como é simples, olha. Este pedacinho vai me ajudar eu limpar o chiado que tem neste comercial que eu gravei. Então, eu vou cobrir. Estão vendo que eu estou mexendo aqui com o mouse, olha. Para frente, o mouse. Para trás, vejo todo o arquivo. Para frente, esquerdo, olha. Para frente, eu abro. Para trás, eu fecho. Vamos, então, limpar este pedacinho. Effects. Noise Reduction. Noise Reduction. Noise Reduction. Noise Reduction. E o Get Profile From Selection. Você clica. Ele vai analisar este pedacinho tirando toda a sujeirinha, a poeira. Você viu que limpou? Vamos agora. Você viu o que eu fiz aqui? Scroll para frente, scroll para trás. Clica. Ela vai ficar branca. Você vai no Effects. De novo. Noise Reduction. Noise Reduction. Ele já reconheceu. Aquela sujeirinha. Não precisa clicar mais no Get Profile From Selection. Agora você clica OK. Já limpou toda a trilha. Neste final de semana tem promoção exclusiva. Promoção especial nas Casas Bainha. Neste final de semana. OK. Aí está o comercial. Agora o comercial já está gravado. Claro que depois você vai... Eu vou ensinar nas próximas aulas. Alguns efeitos para você deixar a sua trilha muito mais cheia, muito mais com comprensor. OK. Mas esta é uma gravação simples. Agora vamos a... Vamos colocar a base. Ou seja, a trilha. Para deixar bonito este comercial. Vamos no... Swift. To Mood Track. Vocês estão vendo que o comercial está aqui, olha. Com o mouse esquerdo, você clica e você vai arrastar. Você viu? Você clica, você vai arrastar. Olha. Quantas você quiser. OK. Só que eu não quero. Eu estou deletando. Porque eu só quero uma. Um arquivo. Agora eu vou aqui no Open File. Vamos procurar uma trilha. Vou pegar a primeira aqui. E vou abrir. Ele vai cair neste espaço aqui, olha. Track 10. Você vai arrastar com o mouse esquerdo. OK. Você vai arrastar. Você viu que eu fui muito rápido na tesourinha. É o costume. Vocês estão vendo que... Ficou verde e aqui ficou branco. Ó. Verde, claro. E aqui ficou... Aquele verde, mas aquele verde mais escuro. Branco, olha. Você vai clicar. Está vendo que aqui está toda a trilha. Clicando. Tem essa lista amarela aqui, olha. Essa linha amarela. Você vai na tesourinha. Split Blog. Split Blog. Vai cortar e vai deletar. Depois eu vou ensinar como é que você faz isso aqui, olha. O que eu estou fazendo. OK. Pessoal, não esquecendo que tem aqui o Show Volume Envelopes. Tem seis plugins que você vai manter, olha. Clicado, olha. Perdão. Seis não. Sete plugins que você vai manter clicado para você trabalhar na trilha, olha. Vai aparecer uma mãozinha, olha. Você vai trabalhar na trilha. Baixando um pouco a trilha. Baixando um pouco a trilha. Vamos ouvir de novo. Neste final de semana tem promoção exclusiva. Promoção especial. Nas Casas Bahia. OK. Vamos cobrir agora, olha. Para o lado de fora. Lado de fora. Você vai clicar com o seu mouse esquerdo. Até o final. Vai no Edit. Edit. Mix. Down. Down. Too Fine. Wild Waves. Aqui está o comercial. Esse pedaço aqui eu não vou utilizar, então eu vou cortar, olha. Cobrir com o mouse esquerdo, olha. Delete. OK. Esse pedacinho também. Delete. Vamos ouvir? Está aí um comercial simples, fácil e rápido para você conferir agora no Coedit Pro. Eu aguardo você na próxima aula. Crianon.